Fala galera, tudo bem? Nós somos upmore.com.br Esse aqui é o Revo, edição limitada a 15 anos Esse capacete tem um diferencial, ele vem com o símbolo dos 15 anos aqui Ele é numerado, esse aqui é o número 100 de 300 Ele vem com uma viseira de brinde Toda a forração dele é removível, o fecho dele é micrométrio Ele tem viseira interna Se aciona aqui na lateral dele aqui Na rigueira A forração dele é bem diferenciada Todos os capacetes da X11 tem uma forração diferenciada Esse também tem Leve, compacto Entrada de ar na cabeça, entrada de ar no queixo Saída de ar atrás, ele tem um aerofólio bem diferenciado Super leve, muito leve esse capacete E ele vai até o 64 Eu vou deixar o link na descrição do vídeo E lembrando que essa edição é uma edição especial Não vai ter mais Então só vão ser fabricadas as 300 unidades dela Cada edição especial do Rio é numerada Tem essa numeração atrás Olha o capacete bonito Diferenciado mesmo, de verdade Quem quiser me ver ao vivo A gente está na rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Nossa loja fica localizada pertinho da Paulista E vai ter um link aí na descrição do vídeo Para mostrar para vocês aí mais coisas desse capacete Valeu? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí no WhatsApp Tchau, tchau